Como calcular INSS em atraso, guia completo para regularizar sua situação junto ao INSS e ter acesso aos diversos benefícios proporcionados pela Previdência Social. Venham aqui comigo. Escrevi esse artigo para meu blog e vou repercutir com vocês a fim de ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Está aqui, vou deixar disponível por meio de um link na descrição do vídeo. Trata-se de fato de um verdadeiro guia para te ajudar. O nosso objetivo aqui é esse, te ajudar. Veja, a contribuição ao INSS é fundamental para garantir o acesso a diversos benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e pensão. No entanto, imprevistos podem acontecer e ocasionar o atraso no pagamento das contribuições. Neste artigo, você encontrará um guia completo sobre o cálculo do INSS em atraso, incluindo, preste atenção aqui, o passo a passo, vou te mostrar o passo a passo, formas de pagamento, consequências do atraso, dicas para evitar o atraso e, por fim, a conclusão. Vamos começar aqui com o passo a passo para realizar o cálculo. Primeiro, você vai identificar o período de atraso. Determine os meses em que as contribuições não foram pagas. Isso é o que eu escrevi para te orientar. Número dois, você vai obter os valores das contribuições. Para isso, você vai acessar o portal Meu INSS ou o site da Receita Federal. Todos esses links aqui para consultar o histórico de pagamento está disponível na descrição do vídeo. Número três, você vai calcular os juros e multas, se tiver por conta do atraso. Para fazer isso, você vai utilizar a calculadora online, não paga nada, disponível no site da Receita Federal. Onde que eu encontro isso, professor? Link na descrição. O prof fez um artigo completo para te orientar nesse sentido. Número quatro, você vai somar os valores. Some o valor das contribuições em atraso com juros e a multa para obter o valor total a ser pago. Tudo isso é possível fazer por meio dos links que estão disponíveis aqui no artigo. Formas de pagamento. Vamos lá. Pagamento à vista. Você vai utilizar a guia de pagamento GPS gerada no site da Receita Federal. É importante mostrarmos a informação na tela do seu dispositivo, porque visualmente é muito mais didático. Então, para pagar, você vai utilizar a guia de pagamento GPS gerada automaticamente no site da Receita Federal após seguir o procedimento anterior. Você vai parcelar ou não? Se você fizer o parcelamento, é possível parcelar o débito em até 60 vezes, mediante pagamento de entrada e juros. Consequências do atraso. Vamos lá. Perda de benefício. O atraso no pagamento das contribuições pode levar à perda de benefícios previdenciários, como aposentadoria e auxílio-doença. É muito importante que você pague em dia o INSS. Mesmo aquelas pessoas que são orientadas a não pagar o INSS, eu oriento o contrário. Que pague sim. Nem que seja com o valor mínimo. Já sou rico. Não interessa. Pague o INSS, porque pode acontecer alguma coisa e você, pelo menos, está seguro. Aqui você não corre o risco de perder o seu dinheiro em outros investimentos. Tem condições de investir? Faça o seu investimento. Mas, pague o INSS, nem que seja com o mínimo. Se depender de mim, você vai pagar o máximo. Mas, se não puder, pague nem que seja o mínimo para a Previdência Social. Você está garantido, está seguro aqui com, pelo menos, aquilo para se manter em uma situação de emergência, como é o caso de um auxílio-doença, por exemplo. Então, uma das consequências de não pagar o INSS é não se aposentar e não receber o auxílio-doença, por exemplo. Além das penalidades, você pode ser multado, penas de multas e juros sobre o valor da contribuição em atraso. Por isso que é importante pagar o INSS. Dicas do prof. para evitar o atraso do INSS. Cadastre lá no débito automático. Essa opção garante o pagamento das contribuições em dia, evitando o acúmulo de débitos. Você pode acompanhar o calendário de vencimento. Para isso, você vai anotar as datas de vencimento das contribuições para não esquecer de pagar. Outra dica é, utilize o aplicativo de controle financeiro, existente em diversos aplicativos que podem te ajudar a controlar suas finanças e evitar o atraso no pagamento de contas. Eu utilizo, por exemplo, os aplicativos disponíveis no próprio banco. No app do banco tem esse tipo de aplicativo e vai te lembrar, olha, você não pagou o INSS esse mês. É muito importante. E aqui, para concluirmos, regularizar a situação com o INSS é fundamental para garantir seus direitos previdenciários. O cálculo do INSS em atraso pode ser feito de forma online, utilizando a calculadora da Receita Federal. Nós temos sites que vocês podem seguir como informação adicional. Eu vou deixar aqui no blog o site meu INSS, conforme vocês podem comprovar, o site da Receita Federal e a calculadora do INSS também disponível aí no artigo. E por fim, lembre-se, é importante buscar a orientação profissional para garantir que o cálculo do INSS em atraso seja feita de forma correta. Viu a responsabilidade? De forma correta, regularizar a situação com o INSS o quanto antes, evita o acúmulo de juros e multa. Este artigo, termino eu, foi escrito para fins informativos e não substitui a consulta com um profissional especializado. Siga todas as minhas orientações que certamente você não terá problema aí com a sua aposentadoria, com o seu benefício previdenciário. Gostou do tema? Repercuta o seu entendimento aí abaixo nos comentários. Para mim, é sempre motivo de satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. Obrigado.